Olá, Fernando! É na madrugada deste sábado para domingo que as pessoas devem adiantar o relógio em uma hora, dando início ao horário de verão 2013-2014. A adoção desse horário tem como objetivo reduzir o consumo de energia, já que, teoricamente, os dias passam a ter 14 horas de iluminação natural. Na última temporada, o horário de verão gerou uma economia de 4,5%. Nesta edição, a expectativa do Ministério de Minas e Energia é que a redução no consumo fique entre 4,5% e 5%, o que representa uma economia de R$ 4,6 bilhões em investimentos que deixarão de ser feitos em geração e transmissão de energia. O horário de verão começa neste fim de semana e terá 118 dias de duração, terminando em 16 de fevereiro.